Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E mano, hoje é um vlog raiz, eu tenho que avisar pra vocês porque que eu tô assim, mano Eu fui lá molhar o cabelo, mano, tirei a camisa, eu tava morrendo nesse quarto aqui Eu ia até fazer live antes e daí tipo, eu não fiz porque, mano, realmente tá tipo 70 graus nesse quarto Enfim, pra quem não sabe, um vlog raiz é um vlog onde eu falo diretamente pra vocês, com vocês Sem corte nenhuma, sem edição nenhuma, eu conto o que que tá acontecendo na minha vida, o que que tá acontecendo no canal E blá, 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 né? Aquela coisa que vocês sabem Enfim Perdi o fôlego Mano, tá muito quente, na moral, mano, eu peguei a água mais gelada que tinha Tô botando assim, ó, sabe aquela, essa coisinha gelada aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse bagulho refrescante, passa no rosto pra refrescar, assim, ó Caraca, mano, é muito quente Na moral, quando o dia que eu for, o dia que eu for um youtuber famoso, mano Eu vou instalar 10 ar-condicionado no meu estúdio, mano Tá 10 não, né, gente, mas um potente pra mim não suar, mano Porque eu não tenho vontade de gravar passando calor, cara Hoje é um dos dias mais frios, mais frios, não, mais quentes aqui do sul, cara Tá 32 graus e é, tipo, 10 horas da noite, mano 32 graus e é 10 horas da noite, mano Assim, ó Agora, comenta aqui se na tua cidade é assim também, gente Mas, enfim Vlog raiz, o que que tá acontecendo no canal? Memes sobre Godzilla, Team Godzilla ou Team King Kong bombaram, mano Se vocês não viram o vídeo ainda, bora lá comentar Mas, tipo, querendo ou não, eles bombaram Isso foi bom pro canal, porque muita gente conheceu o canal através desses memes Outra coisa Eu gravei alguns unboxings de camisas hoje, inclusive, né Antes de eu começar a reclamar aqui do calor Por isso que eu tô reclamando, mano Porque eu tava suando no vídeo Vocês vão ver o vídeo, tá, tipo, com aquela cara Tipo, mano, eu vou gravar de uma vez que eu tô derretendo com essas camisas Mas, enfim, gravei Três vídeos, vai sair, tipo, um nessa semana Outro na outra e ainda na outra, né Pra vocês entenderem Hoje tá sendo um vlog raiz Eu vou gravar um vídeo livezinha, né Eu quero avisar a todos, mano Já vou, já vou ligar o aviso, né Dia 4, né, de noite até meia-noite Porque eu faço aniversário dia 5 Então a live vai começar dia 4 Vai ser uma quinta-feira, mano Dia 4, agora de fevereiro Vai ter uma livezinha de noite até a meia-noite Porque vai ser meu aniversário, mano Então eu peço assim, ó, mano Vem comemorar comigo Vem participar da live Já vou começar a live mais cedo Tipo, das 9h à meia-noite Pra todo mundo entrar Todo mundo falar Felicidade, Rafa Porque dia 21 Eu vou estar com churrasco ou com mozão Então não vai ter live, mano Vai ter vídeo, mas não vai ter live, beleza? Mas, enfim Então, eu convido a todo mundo já Quinta-feira, né Livezinha especial de aniversário Vai rolar das 9h à meia-noite, né Meia-noite é alguma coisinha Mas, principalmente, vai comemorar meu aniversário, né Vamos rodar a noite Tipo, uuuh Meia-noite, meu aniversário Enfim Era isso que eu queria dizer pra vocês, né Um aviso, né Mais um aviso, também É por isso que eu gosto desses vlogs raiz, mano Eu vou lembrando e eu vou falando, tá ligado? Outra coisa importante também É, gente Eu tô numa correria tremenda Quando eu gravo vídeo, geralmente Eu gravo, tipo, 3, 4, 5 vídeos Numa tacada só Edito, faço o que eu tenho que fazer Tudo de uma vez, tá ligado? Porque o resto do tempo, mano Eu tenho muita coisa pra fazer, mano Tenho muita coisa pra fazer E eu não consigo dar conta Literalmente eu não estou conseguindo dar conta E o Hiro também, mano O Hiro não tá dando conta das minhas Thumb, né, mano Tem vídeo aí que já era pra ter ido pro ar Mas o Hiro não fez a Thumb Cobrem ele se não sair vídeo, mano Inclusive essa Thumb desse vídeo É pra sair, agora eu vou até botar a data Dia 3 e o Hiro Nem sabe desse vídeo, mas enfim Hiro faz a capa aí Tá avisado Gente, tipo, eu quero saber Primeiramente, como é que vocês estão, mano A família de vocês tá bem Eu sei que ainda, tipo, a gente tá vivendo um período ainda Em pandemia, né, mas Espero que todo mundo esteja bem Porque, tipo, mano O canal é de vocês, tá ligado? Se não for vocês, eu não tô aqui E é isso, mano Avisar que eu tô corrido Eu tô com um pouco Tipo, eu não tenho vontade de gravar no calor, mano Então me desculpa Se tá saindo pouco vídeo Essas lives não tão tão interessantes Mas eu realmente, mano Eu não consigo gravar No calorão Não consigo Eu tô gravando aqui sem camisa Eu não gosto, tá ligado? Eu sou gordo, mano Eu não gosto de aparecer sem camisa aqui Pra falar pra vocês Mas É uma coisa que Tá acontecendo E eu tô falando pra vocês, mano Eu tô sem vontade, mano Tava quase uma depressão, tá ligado? Eu não tô com vontade de gravar vídeo ultimamente Principalmente por causa do calor também, mano Tipo, não tô com vontade de fazer nada da minha vida com calor Eu me irrito, tá ligado? Tipo, não dá vontade Eu gosto do frio Mano, meus vídeos Eu acho que mais bombaram É eu com moletom, tá ligado? Eu com moletom feliz Fazendo vídeo É Esses vídeos que eu gosto de fazer, mano Com frio Tipo, morrendo de frio, tá ligado? Enfim Era isso, mano Esse foi um vlog raiz aí pra vocês Lembrando Live agora Quinta-feira Das 21h30 Pra comemorar o meu aniversário, mano Live especial de aniversário Já vou pedir pro Hiro fazer uma thumb Foda bagarai, mano Porque tem que ser foda, né, mano? Vou comemorar meu aniversário em live com vocês E eu espero todo mundo lá, beleza? Então, deixa muito like Se inscreve no canal Valeu, falou E fui!